Olá, seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Hoje eu decidi fazer esse podcast para falar um pouco sobre o sentimento, o que eu considero a força magnética por trás do funcionamento da lei da atração. Acho que é mais importante para as pessoas que querem colocar a lei da atração em prática e fazer ela realmente funcionar na vida e começar a trazer as coisas que você quer, é você ter a consistência e a disciplina para você fazer o que é preciso fazer e entender isso, entender como é o funcionamento dessa força, como você aplica a força nesse sentimento, como ele faz a lei da atração funcionar, independente de qual seja o sentimento, se é um sentimento positivo ou negativo, não importa. Quando você entende a mecânica do funcionamento, você começa a fazer os primeiros testes, você começa a focar nas primeiras coisas, nas primeiras visualizações e começa a desenvolver essa habilidade. E aí a partir do momento que você começa a sentir as primeiras manifestações na sua vida, que no começo vão parecer um pouco coincidência, você entende que, ok, talvez você está indo no caminho certo. Então o mais importante é você entender que, assim, independente de crença religiosa, enfim, o quanto você saiba sobre o que as pessoas, algumas pessoas chamam de lei da atração, outras chamam de um segredo, enfim, todas aquelas coisas que você com certeza já ouviu falar, sobre a visualização é importante, tem que fazer aquele painel com as fotos, com as coisas que você quer alcançar, para você ver isso repetidas vezes. Acho que o que as pessoas que querem colocar a lei da atração para funcionar precisam entender, que todas essas coisas que são ditas, elas querem dizer o seguinte, por trás disso tudo, por trás dessas técnicas que você vai utilizar no seu dia a dia, na sua rotina, para manifestar as coisas na sua vida, existe um funcionamento. Esse funcionamento, ele é o que? Ele é científico. Isso é física quântica. Então, os sentimentos que nós temos, que nós geramos com o nosso corpo, e o nosso coração é um órgão eletromagnético, até mais poderoso do que o nosso cérebro, então o que a gente sente, assim, no coração, seja bom ou ruim, exerce uma força magnética, que está ligada com todas as coisas, e essa força magnética costuma vibrar em frequência com outras forças magnéticas do mesmo tipo, da mesma vibração. Então, se você, consciente ou não, começa a sentir sentimentos ruins, frequentemente, ou vários momentos do seu dia, de que você está insatisfeito com o seu trabalho, ou com o seu chefe, ou com o fato de ter que ficar no trânsito, ou porque o transporte público está cheio, enfim, e você fica sentindo todas essas coisas ruins, de como você não está satisfeito, como que isso é ruim, como que isso é chato, sentindo aquilo que você já sente meio que no ploto automático todos os dias, você vai estar vibrando nessa frequência, vai atrair para você mais coisas nessa frequência. Só que, se você entender que funciona exatamente assim, o que você vibra durante o seu dia, vai dizer quais são as outras coisas que você vai atrair lá nos próximos dias, lá na frente, você entende a importância de, ok, então, independente de qual seja o meu cenário atual, eu preciso começar a vibrar na vibração de como se eu já tivesse aquilo que eu quero. Então, você entende, se você está insatisfeito com o seu trabalho, com o fato de ter que trabalhar, enfim, ou de ganhar pouco, enfim, então, imagina aquela vida que você se imagina deitado, na beira da piscina, na sua mansão, olhando sua família se divertindo, enfim, naquela casona maravilhosa, e você pensando assim, nossa, que vida boa que eu tenho, que vida maravilhosa, olha que vida perfeita para a minha família, que eu posso proporcionar para eles, olha esse lazer que eu tenho, essa liberdade de poder ficar deitado na piscina, ao invés de ter que trabalhar para uma empresa, aprecia essa liberdade, sinta então como seria já ser livre, e ser dono do seu tempo, e poder aproveitar ele na sua mansão, com a sua família, e aí você mentaliza essa situação, só que aí o mais importante é justamente isso, se você vai mentalizar, se você vai criar um painel com fotos para te lembrar dessa vida, dessa cena, nessa mansão, se vendo ali com sua família, o mais importante, por trás de tudo, é o sentimento, é você entender que esses painéis, essas técnicas, todos esses exercícios de PNL, eles querem somente uma coisa, que você repita consistentemente, um sentimento, que é o que você deseja alcançar, mas repetindo esse sentimento de maneira consistente agora, você vai começar a atrair coisas nessa vibração para a sua vida. Parece simples, e realmente é muito simples, mas a maior parte das pessoas que começam a pesquisar sobre isso, e talvez não sabem manejar da maneira correta, elas fazem de maneira muito consistente no primeiro dia, elas definem ali uma rotina, então, perfeito, vou fazer o exercício X vezes ao dia, ou a cada vez que eu pensar alguma coisa negativa, vou me propor a pensar, visualizar essa pequena cena para contrabalancear essa vibração, só que aí ela faz isso muito bem no primeiro dia, no segundo dia ela já faz, lembra de fazer um ou outro momento do dia, no terceiro já nem tanto, e aí você passa uma semana e a pessoa já nem lembra que ela tinha estabelecido aquele exercício, aquela rotina, que é um exercício para você conseguir manifestar as coisas que você quer. Então, é muito simples, decide qual que é essa coisa que você quer, imagina, visualiza por alguns momentos, fecha os olhos e sente como que é se sentir já tendo aquilo que você quer, e aí este pequeno momento de alguns segundos, essa visualização dessa pequena cena ou desse lugar que você estaria, que vai fazer você fechar os olhos e rapidamente lembrar daquele sentimento positivo de já ter isso de novo, essa visualização você vai ter que repetir várias e várias vezes no seu dia, de maneira consistente, por vários dias. Então, você pode definir alguma rotina, por exemplo, no estilo de pagar prenda, então, cada vez que eu me pegar mexendo no Facebook ou nas mídias sociais, eu vou separar 3, 5 segundinhos para fechar os olhos rapidinho aonde quer que eu esteja e visualizar aquela cena que me gera esse sentimento de já ter o que eu quero ter. Então, você define uma rotina, você define uma regra ou alguma coisa que funcione para você e repete isso de maneira consistente e o mais importante, todos os dias. Então, não pode ser só no primeiro, no segundo, no terceiro. Então, defina e estabeleça um objetivo. Olha, daqui a 30 dias eu quero parar e analisar o meu cenário, então, estou começando hoje, daqui a 30 dias vai ser tal data e eu me comprometo, então, a fazer essa visualização, esse exercício, X número de vezes ao longo do meu dia, independente de onde esteja, independente se é fim de semana, se é um dia de semana e eu vou repetir. Toda vez que eu me pegar fazendo X coisa, eu vou pagar essa prenda e vou fazer essa visualização, vou sentir essa visualização que me faz sentir ter o que eu quero ter. Então, quando você faz isso, se compromete de maneira consistente a fazer esse exercício, você já dentro de alguns dias você começa a perceber algumas coisas diferentes. Primeiro que você começa a perceber algumas habilidades novas em você e você pensa, ué, da onde eu tirei isso, né? Tipo, não me lembro de ter estudado sobre isso recentemente, como que eu estou a conseguir fazer esse tipo de coisa agora? Por que eu estou apresentando esse tipo de habilidade agora, assim, do nada? Então, você começa a ver algumas coisas assim que você fala, ué, que estranho, será que é coincidência? Daqui a pouco você começa a conhecer pessoas novas, né, ou pessoas que você já conhece começam a te fazer propostas ou oportunidades ou convites ou coisas que você fala, nossa, que bacana, tipo, que esse tipo de coisa está acontecendo agora também. Então, você começa a perceber essas coisas acontecendo na sua vida e você sabe que você está no caminho certo. Então, o único segredo para você fazer a lei da atração funcionar é entender que sentimento é o magnetismo que vai atrair essas coisas para você, só que você precisa repetir esse sentimento várias e várias vezes de maneira consistente até que você consiga exercer a força magnética necessária para trazer essas coisas para a sua vida e para mudar quem você é. Então, de verdade, o maior desafio aqui é só conseguir desenvolver uma autodisciplina e uma rotina e ser consistente a essa rotina para que você consiga transformar a sua vida é um preço muito baixo para você conseguir ter o que você quiser na vida. Então, vale a pena. Então, isso é o que eu queria falar com vocês hoje, isso é o que eu queria dividir, acho que entendam que sentimento é a força magnética que vai colocar a lei da atração para funcionar. E se você quer colocar, quanto tempo você precisa deixar uma televisão ligada na tomada para que você tenha ela funcionando o tempo todo? Então, se você quer que aquela televisão esteja funcionando, aquela força, aquele exército esteja funcionando, você precisa aplicar uma corrente, uma força nela. Então, quanto mais você aplicar, quanto mais você simular na sua cabeça, visualizar essa cena, gerar esse sentimento positivo de já ter aquilo que você quer ter e repetir esse sentimento várias e várias vezes ao longo do seu dia, você está fazendo o que é necessário fazer para a lei da atração funcionar na sua vida e já começar a perceber essas coisas. Então, era isso que eu queria deixar para vocês e agradecer, então, por escutarem esse podcast do Sinta Positivo. Até mais! Tchau!